Começou a gravar, agora não adianta Agora não adianta Pois é gente Estamos aqui para mais um vídeo no canal Rubi Animes, com vocês Seu anfitrião, Artur Rubi Hoje estamos bebendo do Upvc E não estou sozinho Hoje estamos com alguns amigos A nossa laxinha aqui Rarim Do lado aqui A Gomi Com o Carlos Benricurais E o nosso cameraman E o pacete com a sete nomes Ricardo Hoje vou mostrar para vocês um pouquinho Desse pequeno evento que a gente está compartilhando Aí pessoal O evento que a gente está curtindo Esse evento É em Santo André Ocorre a cada seis meses ou cada um ano Dependendo de como que ocorre Sim, vocês estão vendo ali Maravilha, do outro lado ali Temos um Nats O Inyash daquele lado Aqui as nossas queridas companheiras Que estão fugindo um pouquinho da câmera Oi Conversem um pouquinho com o pessoal lá Olá 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 gente Sejam bem-vindos ao Upvc Nesse ano eu sempre vou falar Eu só estou aqui em Brasil Não sei Fala mais alto Eu estou com vergonha Olá pessoal Não adianta Não seja tímida Está meio com vergonha É tímida Tanto que a outra está se escondendo aqui embaixo Para não mostrar o rosto É porque eu não sei o que falar Agora vamos falar com o nosso Capitão América aqui do lado Olha o Capitão América Até ele está fugindo E aí Capitão Como está sendo aqui você encontrar vários heróis e vilões ao mesmo tempo E não podendo derrotá-los É Olha o final aí O Fred aí O que eu estou falando Você vem frente de tudo Aqui à frente temos um karaokê basicão Basicão nada É um campeonato karaokê Estantes ali Estantes Olha Finalmente alguém saiu da caverna do dragão A princesa Diana Opa A princesa Diana aí também Está no vídeo Eric É Vocês conseguiram Vídeo Vídeo Aí o Eric Esse conseguiu finalmente fugir de lá É um covarde então ele foge Ahahahah 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 Lá pra cima Pra que As bandas Ali embaixo a praça de limitação Do outro lado tem os estandes E nas salas várias atrações Do outro lado tem os estandes Do outro lado tem os estandes Então Não foge não o câmera Tomem Volta pro câmera Estão fugindo crianças Aqui ó As nossas queridas amigas aqui São meio tímidas Eu estou procurando Eu estou procurando se deixou o barulho e não consegui Ah Um detalhe que eu acabei esquecendo de utilizar antes Sobre os nossos parceiros Sua fast play rasga É má qualidade Chega atrasado Fale com a Lucas May Vou deixar o link aí embaixo Suas wigs são horríveis igual a essa Isso que eu comprei Vai de segunda categoria Tá Você É Chega atrasado As cartas Rizuchan O live store Onde você encontra tantos brasileiros A preso junto Isso Quer saber sobre o vídeo do nerd? www.ipsau.com.br Deixarei os vídeos na descrição Vamos Vamos andar um pouquinho aí Vou mostrar pra vocês aí o vídeo O evento Gente Ó menina Siga meus maus É Não vou falar muito Vou deixar o pessoal O evento mostrar por si só Como que é Eu acho que Eu acho que agora Vou nos estandes Comprar algo inútil Que eu não vou usar futuramente Então vamos para os estandes Ou vamos para os estandes Deixa as minhas tirar foto Abraçar, beijar Tá Tá vendo? É isso que acontece o evento inteiro Sim, eu não vou editar esse vídeo não Se vocês quiserem assistir a sessão do jeito que tá Ai ai Quando a cosplay é boa O pessoal para É E sim Minha curva tá horrível aqui, gente É, vou continuar assumindo aqui Porque não dá pra usar Tchau Tchau